O que é a capital de Portugal? Hum... Lisboa? Como é que sabes? Eu li os capítulos. Sim, mas eu não me lembro de todas essas. Tem alguma coisa clara como o Otterwater? Qual é a capital de Portugal? Hum... Lisboa? Como é que sabes? Leia esses capítulos. Sim, mas eu não me lembro delas todas. Tens algum truque fixe, como o de Otterwater com o sotaque do campo? Por exemplo...